Passado, presente, futuro, passado, presente, ansiedade, passado, realidade, demora, nostalgia, agora, vontade, passado, ausente, cansaço, saudade, fato, experiência, passado, quem somos? Expectativa, passado, consequência, agora, presente, futuro, passado, presente, quem somos? Ausente, passado. As vezes é como se sentíssemos dentro de uma grande espiral que dá saltos no tempo e por milésimos de segundos encontramos linhas paralelas de possibilidades, são linhas temporais. Algumas nos causam sensações de um retrocesso, outras de um caminhar para trás, mas para dar um grande salto para frente. Não ficamos no mesmo lugar, como em uma onda, um mergulho no tempo. Essas linhas do tempo não são ilusões, são possibilidades que nos ligam o presente, o passado e o futuro. O passado já foi, o futuro a gente não sabe, mas é hoje. É no hoje que eu construo, mesmo com essa sensação que eu estou voltando para trás. A gente está em uma roda, revivendo coisas, mas não da mesma forma, porque a gente sempre caminha um pouquinho para frente. A gente é um mergulho, é um selo, é uma espiral, é como uma onda, ela vai e volta. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar, mas não tem um lugar. A gente está em um lugar, mas não tem um lugar. indireta. Complicado mesmo. Minha prioridade é me manter vivo. Vou me matar não. De jeito nenhum. Qualquer coisa que se fala a gente só acha que é victimismo. Isso é mais uma coisa que faz parte da estratégia pra matar a gente, né? Eu que tenho que lutar pra não morrer, né? Eu passei 30 minutos, ó. Eles não pararam nenhuma moto dirigida por branco. E tinha moto pra caramba. Nenhum branco parou. E isso é mais uma coisa que faz parte da estratégia pra matar a gente, né? Você não dá acesso à saúde, trata a saúde como mercadoria e não dá dinheiro pras pessoas pra comprarem saúde. Uma consulta é mais de 300 reais. O preto precisa manuzar os traços. Precisa cortar cabelo. Precisa ser burro. Quem é que tem 300 reais pra pagar numa consulta médica, né? Tem mais que eu morra. Eu ia postar tudo num dia só, mas iam ser 9, 12 posts sobre viagem com textos grandes. Ninguém ia ver. Engajamento zero. Ainda é quarentena, sabe? Eu fico pensando se eu deveria mesmo ter reiniciado minhas aulas. Às vezes, não era o tempo, né? Eu devo estar perdendo tempo de fazer algo que eu já deveria ter começado, mas eu ainda não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu sei que tudo tem o seu tempo. Logo, se eu não tô fazendo é porque não é o tempo de estar acontecendo no momento. Tem alguma coisa muito maior que eu não tenho ainda discernimento de enxergar o que que é. Ou ainda não encontrei no silêncio, né? Porque a gente encontra tudo no silêncio e eu sou uma pessoa que não sei fazer silêncio. E ainda tô bloqueado no Instagram. Acho que só de noite vai desbloquear pra eu poder postar esse vídeo. Perdi a senha, eu não consigo entrar. Eu perdi o meu Facebook antigo também. O iPhone tá descarregando tudo agora. Nossa, eu tô tendo muita dor de cabeça e dor nas vistas ultimamente com a frequência do uso do telefone. Da radioatividade, dessas ondas. Eu compartilho muito dessa sensação de terror com esse universo live, online, como se nada estivesse acontecendo. E tem um monte de coisa pra fazer. E por outro lado, eu fico pensando meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Vai ser uma loucura mesmo, porque a galera já tá tipo meses e meses acostumada a ficar até 3, 4 horas na manhã acordada e mandar mensagem pro povo essa hora. Eu quero ver quando tudo voltar ao normal, que todo mundo voltar a trabalhar durante o dia e não conseguir mais dormir de noite e ficar chamando todo mundo essa hora. O sentimento de estar sendo um pouco sugado. Eu quero fazer um monte de coisa, eu me envolvo de um monte de coisa e no final eu não quero fazer nada. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, eu preciso produzir, eu preciso fazer as coisas, eu preciso viver, eu preciso viver uma coisa que ninguém tá vivendo na real, né? Porque a gente tá meio que parado, mas ao mesmo tempo a gente não tá parado. Pensa que eu tô que nem um zumbi aqui. Eu fui dormir 5 e meia da manhã, o olho ardendo, queimando. da radioatividade, dessas ondas. Eu compartilho muito dessa sensação de terror com esse universo live e online como se nada tivesse acontecendo. Eu tô chegando com as vistas assim meio turvas já, horrível. E tem um monte de coisa pra fazer. Mas tem outras vezes que eu consigo aceitar que a gente tem que ficar parado um pouco porque a vida não é assim, né? 100% produtividade. Agora acabou de descarregar aqui quando eu fui fazer esse esforço. E ainda tô bloqueado no Instagram. Pedi a 100 e eu não consigo entrar. Ele tá meio quebrando o que que tá acontecendo. Engajamento zero. Tô presa. Tô presa dentro de casa. medo. Saio na rua com medo. Tive meses, gente, de quarentena. Essa merda, né? Não acaba nunca. E tipo, e essa questão de não saber quando que vai voltar ao normal é uma coisa muito chata mesmo. Meio sufocante, sabe? De querer ir embora e não poder ficar preso aqui. Eu tô agoniada, já sabia? Eu tô desesperada no sentido de sair de casa literalmente, assim, tipo, embora mesmo. e eu me vejo aqui o dia inteiro. Deve estar um sol da porra, nem sei como é que tá porque aqui em casa não tem janela, não tem nada e é muito quente dentro. Eu nunca sei como é que tá o tempo. Eu me enlouqueço aqui dentro dessa casa. Porque eu tô sempre em casa. Tô presa. Tô presa dentro de casa. Daí é que o desespero vem mesmo. Eu tô nessa agonia de não poder sair. Você fica pensando todo dia nas milhares de possibilidades de coisas que você poderia estar fazendo, de coisas que você planejou em fazer no começo do ano e aí você vê que passou um ano inteiro e você não fez merda nenhuma. Já tô, assim, enlouquecido, assim, aqui, né? Daí é que o desespero vem mesmo. Acho que tá todo mundo meio abalado psicologicamente. Fiquei meio anestesiado, eu acho. Eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu vejo, assim, ó, se o que eu tô fazendo, sabe? Porque eu tô curtindo como a cidade vai se acontecendo todo mundo de boa e eu aqui. Esse meu pai que bosta de vida que é essa que eu tô tendo. A gente pira, né? Eu vou sair dessa quarentena direto pro hospício. Sei lá, tá uma loucura a minha cabeça. E o pior é que agora eu vejo todas as pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo e isso me dá mais favor ainda. Daí é que o desespero vem mesmo. Tô presa, tô presa dentro de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.